DJ Blebt, moleque tá vindo pesado, tá? Que eu não presto, você já sabia Quem foi que mandou me apresentar pra tua família? Falou que vai sair da minha vida, que eu não presto coisa e tal Quem pica, hein? Isso é falta de tchau, tão tchau 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 Que eu não presto, que eu não presto, que eu não presto coisa e tal Já tinha avisado que eu era só um pente, você quis vir com papo de casal Sei que a pegada do preto apaixona, não tenta ser dona que é triste Isso é falta de tchau, tão tchau Que eu não presto, você já sabia Quem foi que mandou me apresentar pra tua família Falou que vai sair da minha vida Que eu não presto coisa e tal Quem pica hein Se é falta de tchau, então tchau É falta de tchau, então tchau Se é falta de tchau, então tchau É falta de tchau, então tchau É falta de tchau, então tchau Que eu não presto, que eu não presto Que eu não presto coisa e tal Já tinha avisado que eu era só um pente Você quis vir com papo de casal Sei que a pegada do preto apaixona Não tenta ser dona que é triste Se é falta de tchau, então tchau É falta de tchau